Olha meus amigos, a nossa equipe vai mostrar agora a situação no bairro Ayrton Senna após a alagação. Ruas cobertas por lama, muito lixo espalhado pelo bairro, um cheiro de esgoto insuportável. Algumas famílias já começam a limpeza das casas atingidas. A repórter Jaqueline Telles tem os detalhes. Pois é, nós estamos aqui no bairro Ayrton Senna, que fica aqui próximo às margens do Rio Acre, que é um dos primeiros bairros a ser atingido com a enchente. Nós estamos aqui na rua do Barro e a gente observa que tem um cheiro muito forte, um odor muito forte de esgoto, de lama, o lixo ainda toma de conta da rua, os homens da prefeitura ainda não passaram por aqui para limpar, os moradores ainda continuam em abrigo, mas resolveram vir para suas casas para tentar limpar, tirar a lama. A gente vê aqui a imagem de destruição, parece mesmo que passou um furacão por aqui, está tudo jogado no chão, essa cerca que caiu, é tudo melado, muita lama, e os moradores estão aí limpando para em breve, estão ansiosos para retornar para suas casas. Qual o nome da senhora? Danciele. Danciele, você me falava que ainda está no abrigo, lá no parque de exposição, mas aí resolveu vir aqui dar uma limpada, né? É verdade. Como é que está a situação? Como que tu encontrou a tua casa? Cheia de lama, dois dedos de lama, tudo no quintal, cheio de paus. Lixo, né? É muito lixo. O fedor, né, também. E você tem água potável para limpar? Ah, eu acho que está ligado, né, a água, acho que eles não desligaram, eu ainda não olhei. Chegou agora? Cheguei agora. E os teus filhos, o esposo? Não, não, essa, na verdade, não é minha casa, é a casa da minha mãe, só que eu moro lá atrás com ela. Pois é uma casa simples, mas de avenaria, você observou rachadura, você me falava. Já, já tinha rachadura, e agora com a lagação o piso subiu, tem algum canto que o piso subiu. A gente vai tentar andar mais aqui pelas ruas do bairro para mostrar a situação. Assim como o bairro Ayrton Senna, os mais de 30 bairros que foram atingidos por essa lagação também estão nessa situação, porque a água foi baixando, os moradores vieram para suas casas para tentar limpar, e o que presenciaram foi essa imagem de horror. Muita lama, um cheiro forte de esgoto e lixo. E uma imagem chamou a atenção da nossa equipe, que essa residência, parte dela, acredito que deveria ser uma garagem, foi abaixo, tanto o muro quanto o telhado. E lá atrás, a gente vê a água continua empossada, e muito lixo da Rafa Pet, sacola. Muita lama dentro de casa, os moradores dessa residência, acho que ainda nem vieram aqui para ver a situação dela. E com certeza quando o proprietário chegar, vai se assustar, se pasmar com a situação. Aqui ao lado, no outro lado da rua, a gente tem uma oficina, na verdade é uma bicicletaria. A gente vai conversar aqui com o proprietário. O senhor que é proprietário? Seu Zinho, até o seu comércio não escapou das águas? Não, não. Não, não. Molhou tudo? Molhou. Perdeu alguma coisa? Molhar mesmo para perder, saiu. E é ferro aí, limpando, resolve? É, tem que reformar, né? E o prejuízo, o senhor já calculou? Prejuízo, meu mesmo, prejuízo mesmo durante o tempo da alagação. Uns dois mil reais, que eu não estou ganhando nada. Sem trabalhar? Sem trabalhar e perdi até o que eu tinha para receber, porque a pessoa foi embora. Bom, a gente continua aqui no bairro Ayrton Seno, a moradora já levantou a mão aqui para a nossa equipe, dizendo que quer conversar. Você observa que na sua sacola a senhora já traz algo, sabão e pó, algumas coisas para começar a limpeza da casa. Isso é porque a gente ficamos ilhados ali, aqui na rua do Barro, bem ali próximo daquela taberna, no Orelhão. Aí, vieram deixar rancho, nós atravessamos água com água no peito, não conseguimos. Aí, desde sempre outras viagens, não conseguimos, aí nós ficamos ilhados sem água. Aí, já estava bebendo água do garapé, ainda bem que eu tinha feito umas garrafinhas, né? Aí, ficamos. Aí, a gente corria atrás, não conseguimos. Deram até ali para lá, voltaram e... Vocês ficaram ilhados nessa região do Ayrton Seno? Eles ficaram ilhados, sem sair para cá, sem ter onde comprar nada. Já está bebendo água também, que é fechada. Mas a defesa civil sabia da situação de vocês? Não, porque vinha até ali, o pessoal ia lá, né? E não dava tempo, era muita gente, né? A gente vai entrar aqui numa residência, a gente ia passando aqui na rua, os moradores chamaram, olha, se quiser entrar aqui para filmar, pode vir. A gente enfrentando lama, para chegar até aqui tem que usar coturno, umas botas e sete léguas para poder chegar nos locais. Aqui os moradores já começaram a limpeza. Rosa. E como foi, dona Rosa, chegar em casa e ver sua casa nessa situação? Ai, eu chorei muito triste, ver minhas coisas tudo destruídas, minha casa desmoronou um pouco, as coisas tudo caindo ali, olha, como é que está aquela parte ali, a porta quase não conseguiu abrir, porque a casa desmoronou um pouco. Botou? Botou até, perdi muitas coisas, minhas coisas aí, como é que está? Perdi móveis, perdi dois meses, dormindo das minhas meninas, as camas, tinha ficado tudo aqui dentro, minha balcã me fria um bocadinho, e o objeto meu foi destruído. Obrigada, dona Rosa. A dona Rosa se emociona aí com a situação. O que acontece é que os moradores não imaginavam o tanto que essas águas iam subir. Aí eles atreparam colchões, sofá, guarda-roupa, que é descompensado, MDF, atreparam em cima de mesas, mas aí a água subiu tanto, olha só, mais de dois metros. A água subiu tanto que molhou tudo. Eles foram para os abrigos e quando retornaram para suas casas, encontraram tudo molhado, tudo destruído. E agora estou precisando de ajuda. Jaqueline Teles para o Gazeta Lê.